Por aí Perdido em alta madrugada Por aí Pra onde ir? Pra quem sorprender? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Por aí Por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela é nem aí Noite fria madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorprender? Em cada esquina Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí O que é isso?